Após a nossa equipe de reportagem mostrar a situação da ponte da rua Capibaribe, eu estou agora com o secretário de obras aqui de Rolim de Moura, que vai dar mais detalhes. Marcelino, situação complicada, inclusive, semana passada, onde uma motociclista acabou caindo dentro daquela ponte. Como é que está sendo o trabalho para recuperar ali aquela ponte da rua Capibaribe? Olha, nós... Eu já estive com a equipe lá, fazendo o levantamento. Acionamos a serraria, nós temos um empenho, um processo licitatório que a empresa ganhou. Ela está providenciando essa madeira para a gente, para a gente ir lá recuperar. Felizmente, a gente não consegue ter essa madeira no estoque nosso lá, no depósito, para a gente poder arrumar essas pontes em tempo hábil. Inclusive, eu quero aqui, quem estiver nos assistindo a 164 Norte, quilômetro 10, a ponte também está na mesma situação. Eu estou esperando a madeireira entregar a madeira para a gente, para a gente recuperar da Capibaribe aqui no Planalto, e posteriormente ir na 164 Norte, lá no quilômetro 10. Até o Roberto me ligou, cobrou essa semana, eu falei que assim que a serraria nos fornecesse a madeira, a gente estaria com a equipe lá também. Marcelino, o que você fala para a população rolimorense, até o momento, até conseguir recuperar essa ponte aí, para poder ter um cuidado ali naquela ponte? Sim, sim. Inclusive, eu estou agora, depois do almoço, se a menina já providenciar pelo menos uma parte da madeira, pranchas, a gente já vai mexer nela para evitar um transtorno maior, causar acidentes. Mas eu espero mexer nela hoje ainda, se não for hoje, amanhã cedo, a equipe vai estar lá recuperando ela. Mas é só ter um pouquinho de atenção, é uma falha até do município, a gente também não pode correr disso aí, mas que a gente também não depende só da gente, é das empresas. Estou até com um problema aqui no bairro Planalto, de limpeza de cidade, comecei a enlerar, juntar os lixos, a minha pá quebrou. A empresa que ganhou essa peça é de São Paulo, aí eu tenho que empenhar, manda para a empresa, é uma burocracia da administração pública que só ingessa mais ainda. E essa empresa tem 30 dias para me entregar essa peça, e por isso está criando esse transtorno. Mas nós estamos trabalhando, cobrando a empresa, para a gente voltar essas limpezas nos bairros o mais rápido possível. Marcelino, chegou até a cogitar no nosso programa que estava faltando óleo diesel, por isso que parou o trabalho aí da cidade linda. Procede essa informação? Não, não procede. Inclusive, o município hoje não está aí sobrando dinheiro, mas pagando a Folha dia 28, pagando as empresas, os fornecedores, todos em dias. Estamos passando uma fase boa aí do município, pode-se dizer assim. Não temos hoje contas atrasadas aí do município, a Folha, pagando produtividade para o pessoal que está trabalhando hoje na obra, num horário especial. Então, não é combustível. Eu tenho no estoque hoje, no posto, 15 mil litros, no meu posto lá, que eu tenho um posto na Secretaria de Obra, no comboio de abastecimento, que é a Melosa, também esse que dá assistência nas linhas. Não procede. É a questão dessa pá carregadeira que deu esse problema. Inclusive, eu parei de fazer leiras com entulho no bairro, para evitar o transtorno da população mesmo. Mas semana que vem, a gente quer voltar em força total e terminar essa limpeza do bairro. Provavelmente, então, essa leira que está feita na Avenida Cuiabá, semana que vem vai ser resolvida. Com certeza. Semana que vem, a gente vai estar retirando ela e limpando as outras ruas que faltam ainda e depois voltando o patrulhamento e o cascalamento.